Oração de busca por revelações do Espírito Santo. Boa noite, meu irmão e minha irmã, prezada ouvinte e prezado ouvinte. Vamos buscar a Deus, ao Espírito Santo, nessa noite, para que Ele nos revele os seus mistérios. Antes, eu quero convidá-los a lerem comigo o texto de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. 1 Coríntios 2, 9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Espírito Santo de Deus, buscamos aquilo que o Senhor tem revelado através do teu Espírito. Porque o teu Espírito penetra todas as coisas. E ainda as profundezas de Deus são penetradas pelo teu Espírito. Então, como não mover, não buscar, não necessitar, não depender do teu Senhorio, da tua soberania, do teu poder, do teu conhecimento, da tua grandeza, Espírito Santo, da tua glória. Nós somos pequenos, fracos, de compreensão e capacidade limitadas. Mas nós temos o teu Espírito, Senhor. O Espírito que provém de ti, ó Deus. Para que nós pudéssemos conhecer que nos é dado de graça por Deus. Então, nós buscamos nesse momento revelações do teu Espírito Santo. Revela-nos os teus mistérios, revela-nos a tua vontade, revela-nos o teu querer. Revela-nos, ó Deus, os teus caminhos, os teus planos, os teus propósitos, para que possamos decidir, andar, ir na direção disso, destas coisas. Não andar segundo os nossos conselhos, a nossa sabedoria, nosso próprio entendimento. Senhor, nós estamos cansados de bater cabeça, de perder tempo, de tomar prejuízo, de nos darmos maus em algumas áreas das nossas vidas. Quantos de nós oramos aqui, Senhor, e a gente tem sido recorrentemente frustrado, frustrada no campo dos relacionamentos sentimentais, no campo das emoções, no campo dos negócios, no campo dos empregos, no campo dos ministérios. Senhor, pessoas que não conseguem mais ter muita expectativa acerca das coisas, andam assim no automático. Não, Senhor, não é esse o modo, o estilo, o propósito, o jeito de viver que o Senhor tem planejado e pensado para nós. Ao contrário, o Senhor tem para nós uma vida frutífera, próspera, vitoriosa. Isso não significa que não vamos ter lutas. Então nós buscamos dentro do Senhor, nesse momento, as revelações do teu Espírito Santo, acerca das coisas que vão nos endereçar, encaminhar para aquilo que é a tua vontade, é vitorioso. Deus, aquilo que é maravilhoso, magnífico, próspero, aquilo que é alto o caminho, porque os teus caminhos são mais altos do que os nossos, os teus caminhos são perfeitos, a tua palavra é poder. Buscamos, Senhor, as revelações do teu Espírito Santo, os teus mistérios. Buscamos, ó Deus, que o Senhor nos dê graça para discernir, para entender, para interpretar os teus movimentos, o que o Senhor está fazendo, aquilo que o Senhor está movendo na terra, aquilo que o Senhor está fazendo, que está vindo à luz, que possamos perceber, discernir, tira de nós toda a cegueira espiritual, toda a surdez espiritual, toda a falta de capacidade de compreender espiritualmente. Dá-nos revelações, Espírito Santo, quando te buscamos, enquanto te buscamos, neste momento que te buscamos, acerca das diferentes áreas da nossa vida, no campo da igreja, no campo do trabalho, no campo dos estudos, dos sentimentos, da família, da sociedade, revela-nos as coisas. Buscamos de ti, Senhor, um discernimento espiritual aguçado, apurado, um olho de ver, um ouvido de ouvir, uma mente cativa à tua obediência, conectada com o teu Santo Espírito, um coração, Senhor, limpo. Tira de nós os ruídos dessa comunicação. revela-nos a tua vontade, Espírito Santo, naquilo que o Senhor quer revelar, naquilo que o Senhor pode revelar. Entendemos também que há coisas que o Senhor não vai revelar, não quer, não nos compete saber, mas naquilo que precisamos, revela-nos os teus mistérios. Nós buscamos isso em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Tenha uma boa noite, meu irmão e minha irmã. Até a próxima oração. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se, e ao lado vai aparecer um sininho. Clique nele também, para sempre ser avisado quando enviarmos novas orações. Não esqueça também de clicar no joinha, para deixar o seu like nesse vídeo. Se você gostou dessa oração, compartilhe. Eu te espero no próximo vídeo para orarmos juntos novamente. Deus abençoe. Um grande abraço.